WWW, voltando do intervalo, vamos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando nesta segunda-feira que a desaceleração da economia, aspas, chegou forte, aspas, e isto, na opinião do ministro da Fazenda, é um reflexo da manutenção dos juros reais elevados. Detalhes, confira na reportagem de Marina Demori. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o recuo de 2% do IBC-BR, a prévia do PIB, ficou dentro do esperado e voltou a criticar a taxa de juros de 13,75% mantida pelo Banco Central. A pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte e a gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10 reais o juro real ao ano. É muito pesado para a economia. Para o economista Sérgio Valle, o resultado está atrelado à alta da agropecuária no primeiro trimestre deste ano. Ele pontua ainda que serviços e indústria subiram acima do esperado. A agropecuária cresceu quase 22%, teve a safra de soja especialmente espetacular no começo desse ano, segundo trimestre tende a ser mais moderada, a gente está vendo um pouco a volta no agro do que aconteceu no primeiro triplo, porque os outros setores, apesar do comércio ter caído um pouco em maio, a gente viu serviços crescerem 0,9%, a indústria cresceu 0,3%. Quando a gente pega esses três grandes setores, você está falando de uma economia que está de lado, na verdade. E o agro está devolvendo um pouco esse primeiro trimestre que foi, aí sim, completamente fora da realidade do que a gente já viu no passado. Nos últimos meses, o governo tem pressionado o Banco Central a reduzir a taxa de juros. A manutenção da Selic em 13,75% ao ano tem sido o alvo frequente de críticas do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad e do vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin. A avaliação é que o índice atual inibe o crescimento da economia. Acho que as coisas estão caminhando bem, inflação em queda, câmbio competitivo, reforma tributária aprovada na Câmara, arcabouço fiscal encaminhado, só falta os escandalosos juros caírem e aí nós vamos ter uma geração de emprego ainda mais forte. Apesar da atividade econômica mais fraca, economistas têm elevado a projeção de crescimento do PIB no ano. Segundo dados do boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira, a expectativa do mercado é que o PIB brasileiro feche 2023 com crescimento de 2,24%, frente à projeção de 2,19% na semana anterior. Renata, qualquer conversa sobre economia no Brasil, uma conversa sobre política, a gente está vendo agora na interpretação dos dados. Esses dados não são surpresas. Um monte de gente disse que o PIB vinha um pouco mais fraco por conta da situação do agro, sazonal. Quem tem razão? Muita gente estava antevendo sim esse cenário, mas houve uma surpresa pelo tamanho da retração do que o IBCBR apontou. E havia, havia não, há esse efeito do agro, uma super safra que teve um impacto positivo, mas eu chamo a atenção, William, no comentário do Sérgio Vale ele colocou isso um pouco em segundo plano, mas os resultados do varejo vieram muito ruins. Foi o pior resultado para maio em cinco anos. Isso quer dizer alguma coisa. E o que a gente tem visto o governo olhar para esse setor é na base do remendo. Então, não quis encarar nenhum debate de isonomia tributária com essas gigantes asiáticas, as Shopee, Shein, etc. Quando as varejistas aqui começaram a reclamar, aí Lula apontou para um outro remendo. Será que tem algum tipo de programa de incentivo que a gente possa fazer para a linha branca? Quando? Sabemos que isso não vai resolver a questão. Tem alguns gargalos importantes e alguns sinais que a economia está dando que podem se refletir num segundo semestre muito ruim. O governo, Caio, na sua apuração, consegue emplacar a ideia de que apenas os juros são os responsáveis? A Renata está levantando uma série de fatores. William, mesmo se não conseguisse, ele não tem uma alternativa. A gente trata bastante desse assunto aqui, de como o Roberto Campos Neto, como a política humanitária, acaba sendo o adversário ideal para o Palácio do Planalto em situações como essa, quando alguns números sinalizam ser desfavoráveis. Qualquer que seja o elemento, qualquer que seja, isso sempre volta. Hoje até o Alckmin, com esse tensionamento na fala, acho que o máximo que ele consegue Para os padrões do Alckmin, evidentemente. Para os padrões do Alckmin, escandalosos, ele coloca isso. Porque é um argumento, a meu ver, no meu sentir, muito mais político do que técnico. Raquel. William, tem uma divisão aí entre dois Brasis, né? Você tem o agro que estava crescendo fortemente, daí você dá esse pequeno soluço. Tem o varejo que a Renata está descrevendo, que está numa situação mais delicada. Só que assim, o que está acontecendo é tudo dentro do script, gente. Você sobe os juros para desacelerar o farejo e para desacelerar a inflação. Só que o governo, extremamente preocupado com popularidade, já quer logo achar um monte de remendo, não, vamos taxar importação de blusinha da Shein. Ah, não, olha, vamos dar aqui um voucher para comprar eletrodoméstico, coisa que deu um prejuízo danado na Caixa Econômica Federal lá atrás. Calma, quando você sobe os juros, é exatamente para as pessoas comprarem menos, para desacelerar a inflação. É isso que está acontecendo. A gente está tendo uma inflação mais baixa, previsão de crescimento do PIB aí mesmo, com tudo isso, com essa desaceleração agora de mais de 2%, e o Banco Central vai começar a cortar os juros. O remédio é amargo, mas o remédio é esse. Não adianta a política querer acelerar o tempo da economia. Não adianta a política querer acelerar o tempo da economia, Daniel Hitler? Pois é, agora em agosto, acho que vai ficando mais evidente que tudo indica o início do afrouxamento monetário, porque inflação já caminhando para casa de abaixo de 4%, isso está bem consolidado. Uma desaceleração muito grande da economia. Os últimos comunicados do Banco Central, o último particularmente, deixava uma série de dúvidas sobre sinalizações. Aí veio a ata, mostrou que boa parte da diretoria já antevê essa queda dos juros. Só que o efeito da política monetária demora um pouquinho, não chega imediatamente. E aí o que temos? Vamos ter que arrumar um pouquinho também a economia com... Olha, no primeiro semestre o governo teve ali reformas mais estruturantes, arcabouço fiscal, reforma tributária, um projeto como o CARF que era muito importante ali para as contas. Tudo isso está se encaminhando para a reta final, está praticamente liquidado ali para entre agosto, reforma tributária um pouquinho depois para se ter uma conclusão. Agora, tem uma agenda muito desafiadora na Câmara no segundo semestre que são reformas microeconômicas ali na área de energia elétrica, marco das garantias, licenciamento ambiental, mercado de carbono, tudo isso para se criar um ambiente de negócios mais favorável e aí sim destravar um pouco mais a economia. Renata? William, me parece que o governo tem um papel sim em pensar como ajudar a acelerar a roda da economia no seguinte sentido, ele discorda da forma como o Banco Central está encarando a política monetária. Então, ele está disposto, em tese, no seu discurso, a trabalhar por uma política que ajude a engrenar. Aí a gente pode discutir se está certo pensar isso pelo lado do consumo, se deveria pensar em medidas mais estruturantes, mas o fato é que a determinação do governo e a forma como ele encara é que, sim, a economia deve e pode receber um empurrão. Não me parece que esse discurso está sendo aliado da prática, é isso que eu chamei a atenção no meu comentário. Quando eu falo que esses remendos estão sendo feitos, o governo não está sabendo, ao meu ver, diagnosticar corretamente a maneira com que ele deve agir nesse momento para empurrar a economia, algo que, para ele, é bem visto e é necessário. Excelente pergunta para vocês dois, terminarem o programa. O governo não está sabendo diagnosticar? Eu acho que ele até vê o problema. O que ele não consegue enxergar, na minha visão, é o timing e o remédio adequado. Vai fazer reforma estrutural, está batalhando aí pela reforma tributária, ótimo. Vamos começar a discutir uma reforma administrativa? Vai dar enorme competitividade à economia brasileira. Para encerrar. Eu penso que o conflito, o confronto do governo com o Banco Central já foi muito maior. Agora, eventualmente, vai aparecer alguma faísca, como hoje, mas como os indicadores, de uma maneira geral, e aí sim o governo não atribui ao Banco Central, no caso da deflação, essa guerra tende a ser cada vez menor e com o governo conseguindo avançar numa agenda microeconômica, numa agenda de reformas dentro do Congresso. 22 minutos. 23 minutos. Obrigado.